Oi pessoal do YouTube, o meu terceiro, eu vou contar a minha terceira parte da história com o Mario O terceiro jogo que eu joguei no Mario foi esse aqui Mario Super Bros 3 Eu já tinha o emulador no meu PC, eu não faltava Então, eu joguei Mario Super Bros 3 E na verdade eu fui fazendo coisas cagadas muito no canto Praticamente, eu achei totalmente diferente Joguei Mario Super Bros Não, não, não vai, não vai, não vai, não, não vai Ai, quase que eu tô Eu tô grande agora Agora eu tô, agora, agora eu, agora eu vou me detonar esse bagulho Agora eu vou me detonar esse bagulho É, eu joguei sim, você não vai me matar, sua tartaruga pasar Sua tartaruga paralítica Ai, ai, ai não pedi a pena por sua culpa, seu bomba, pedi a pena por sua culpa, seu bomba, esquenta que menina, por sua culpa, esse jogo foi máxima, extraordinariamente, digamos, não difícil, mas complicado, porque eu era doce mesmo, com certeza eu não sabia jogar Mario Bros. 3, e agora eu sei, só que eu tô com uma mão, então, eu peguei leve nos comentários, leve em conta que eu tô com uma mão, e tô quase me expedendo, expedindo tudo, é, olha, me descobri uma coisa, se você vier no modo, no modo, dois players, aqui nessa parte, no start, eu preciso fazer uma lutinha com o Weed, sou rival, e beleza, e cedeu tudo, porque eu tô super minúscula, e droga, 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 merda, perdido, Esse jogo foi muito fácil e ao mesmo tempo muito complicado, porque tinha uma parte que eu não sabia passar. E eu, tradicionalmente, não sabia passar. Vem cá, seu bagulho. Seu cacicudo. Ai, meu Deus. Volta aqui, volta. Isso é castigo eterno. É, pessoal. Ih, morri. Não, não, morri. E Mário 3 foi extremamente complicado, porque era uma parte que eu não sabia como que passa, porque aí quando eu aprendi, eu zerei facilmente. E olha, você pode fazer, por exemplo, se você conseguir... Vem cá. Se você conseguir, por exemplo, três cogumelos, você consegue cinco vidas, eu acho. Cinco vidas, né? Se você conseguir algumas coisas, três coisas, você consegue uma vida. Dependendo do que seja, pode ser três coisas perante. E essa fase é muito fácil. Ó, pude fazer isso. E botar... Ah, não acredito. Você foi do lado errado, seu bagulho. Não, pode ser. Ei. Se eu conseguisse jogar com duas mãos, eu ia conseguir bater aqui, ó. Eu ia subir, ia subir aqui e ia conseguir uma vida. Só que eu não vou. Porque eu tô jogando com uma mão e tá super difícil aqui. Tá super complicado. E, pelo amor de Deus, sai daqui, seu gomba, maluco, idiota, vermelho e pimentão. Jovem daqui, seu maldito. Sai daqui, seus malditos. Ah, seus criatinhos. Me deram perder. Na minha única oportunidade, eu não sabia que eu podia correr. Eu vi um cidadinho adivante de puro. E tô poderoso agora. E agora, pode vir, seus gombas, malucos. E, ah, se conseguir. Vamos ver se eu consigo pelo menos três cogumelos pra poder mostrar que eu consegui cinco vidas. Oh, velho. Eu só tô me fedendo aqui, velho. Eu tô me fedendo aqui nesse jogo. E vamos tentar de novo. E de novo. E pula esse bichinho, matei ele. E se eu conseguir fazer um bagulho que eu não conseguia fazer há muito tempo, eu vou cortar um pedaço. Se eu não sabe, gigawatt maior. E conseguir fazer o bagulho. E será que eu consigo fazer o bagulho? E... É... Porque um pedaço é enorme da fase. Mas, primeiro, eu vou tentar ver. Eu vou ver se eu consigo pegar a pena. Quer dizer, pular o rabo de raposa. Não é mais uma pena. Cadê a pena, pelo amor de Deus? Esse que é o rabo de raposa. E eu perdi o rabo de raposa facilmente. E... Pega um genorme cortado. E essa parte é muito massa. Ai. Nossa, deu sem branco a mão. Agora vacalhou, velho. Deu sem branco a mão. Esse que joga é extremamente fácil. Depois que você aprende, como é que joga. Eu já estou aqui. Tchau. E vamos ver se eu consigo fazer essa parte. E, pelo amor de Deus. Consegui cinco vidas. Não, duas vidas. Ah, é. Acho que é estrela que tem cinco vidas. Ou dez vidas. Sei lá. E cortei agora. Ai, pelo amor de Deus. E esses bolos são extremamente ridículos. Porque, olha isso aqui. Isso aqui, de boa. Aí ele pede para você escolher uma caixinha que tenha um objeto dentro. E abre isso aqui. Abre. É. É, então é uma pena. E se for na outra, tem outra coisa. E essa parte, particularmente, não vou. Só vou mostrar os bônus e pronto, cabelo. E aqui. Esse aqui, eu não lembro o nome dele. E o Mário. E você tem que fazer uma jogatina agora. E você tem que apertar aqui. E para. E tem que parar no cogumelo. E, pelo amor de Deus. E para no cogumelo fazendo... Estrela não. Sua bendita jogatina. Estrela não. Beleza. E aqui acaba a terceira parte da minha história com o Mário.